Salve galera, beleza? Eu sou o Woody, como vocês já me conhecem aqui no canal E bom, hoje eu vim falar pra vocês aí que eu tô fazendo live lá na Twitch agora, que é o meu canal de live Se vocês quiserem passar por lá pra ver as lives que eu faço, eu jogo com o pessoal também lá que tá assistindo É, aproveitando né, que eu jogo Among Us, então dá pra jogar com bastante pessoas, Fortnite E se tem algum outro jogo que você joga, que é multiplayer e queira jogar lá conosco Dê sua dica lá, vai lá, dá uma força lá pra mim, que tô começando agora lá na Twitch E também que eu tô trazendo alguns vídeos aqui no canal, que vai ser das lives que eu estou fazendo lá Então o vídeo que eu tô trazendo hoje é de umas batalhas Pokémon, na verdade eu coloquei só uma, porque ela foi um pouquinho comprida Mas é uma das batalhas que eu fiz né, jogando lá no online né, no Pokémon Sword E lá eu tô trazendo bastante lives também de Pokémon, então cola lá, beleza? O link vai tá na descrição aí E clica lá, vai lá, segue E as lives geralmente estão sendo a partir das 8 horas da noite e 1 hora, entre 2 horas da tarde também Se você quiser ficar por dentro dos horários certinho, peço que você siga aí no Instagram também, tá? Porque lá eu vou tá colocando os horários, tudo, porque ainda não está com o horário fixo Mas logo logo vai ter o horário fixo e vai tá aí pra gente poder jogar e conversar e fazer amizade Beleza galera? Então fiquem com o vídeo e até mais! E aí ele vai começar com 0 horas Duvido o canto, o cara vai começar com 0 horas mesmo, você vê? Maquiando só por pouco O cara aqui só por pouco, mas maquiando só por pouco Tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou travar o, vou tentar travar o... Vou tentar travar o Corvinite, não, eu não puxei o Corvinite, eu vou a dor, né? Eu vou dar Blue Dash no Gwyn's North Não é? Vai abaixar o ataque e já vai dar muito dano Então, mas ele é fada, né? O ataque é fada, então os danos são... Mas vai dar super efetivo, de qualquer jeito Ah, ele é Dark também Tenta paralisar o Gwyn's North, é mais perigoso Porque o Corvinite normalmente vai usar Aerodefense Acho que não, né? Puta, eu acho que ele vai usar Aerodefense aqui, o Corvinite Eu vou usar o Town que você não Eu não vou poder usar o... Ele é um Mundo West falando que morra Morua? Oi? Oi? Marina é bom Que isso Ele é bom, velho Falei ele queira da Aerodefense, né? Ah, não vai dar dano Ele vai tomar dano de recolhe também Você não vai poder deixar ele paralisado por causa do Town Entendeu? É A gente é focado no Gwyn's North, né? Sim É A diferença é... É É É Alakazan é papel, olha Alakazan Eu acho que eu consigo, né? Deitar o Alakazan Acho que sim Eu vou tentar travar o Corvinite de novo Eu vou tentar dar raio do Cannon nele, beleza? Beleza Ah, deu communication Hã? Deu communication Eu vou dar o Hyper Voice então, pra dar dano nos dois Ele vai virar tipo água Hyper Voice ou Hidroqueno? Qual que dá mais efetivo ou super efetivo? Hidroqueno ele dá 150, mas não dá super efetivo, é efetivo, Hidroqueno também Só que o Hidroqueno dá 150 Então vai de Hidroqueno Mas na próxima eu não vou poder atacar É? Acabou de Hidroqueno 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 Você não vai conseguir deixar ele paralisar? Ah, que legal Nossa, Blissem! Tomou um pouco os Blacks de um Alakazan e não morreu Perfeito, olha Que dei muito dano nele aí Vamos dar o Brave Bird de novo Eu não sei quem vence o Brave Bird do cara Se quiser acabar com você Porque eu estou atacando eles Então tipo, eles estão perdendo a vida inteira deles Entendeu? Não entendi Beleza Beleza Vamos lá meu Meu querido Muito bom Que alcool E aí Ele é� O patinho torto. O patinho torto. Vamos lá. Uma cara torta no dia torto. Como é que tem aquela manchuga? Eu não levo, não. Ele vai usar o Dynaberg bem cheio, esse burro. Ele vai usar o Dynaberg bem cheio, esse burro. Ele vai usar o Dynaberg bem cheio, acabou. Ele vai usar o Dynaberg bem cheio. O gigantaneco dele é muito bonito. Você fez vídeo nisso. Isso. O Blast, mas sem mim né. Ele errou. Parabéns cara, parabéns. Eu vou matar com Hyper Force. Assim espero, porque senão eu abraço. Vou matar. Nossa. Tô laca. Tô laca. Tô meio mais vivendo. Tô gostando. Entendi. Entendi esse golpe dele. É. De qualquer forma. Minha primarina deitou muito para ele. Minha primarina já deitou doido. Pudiu tá 3. Olha o dragão. Fada. Fada. Acabou para ele. Se você puder atacar o Taminete. Vai atacar o Taminete. Vai dar um Moon Black. Vai dar aquele Thunderbolt. Esse cara não sabe o jogo. Olha o Eric. Calma. Calma que o cara tem 2 ali. 2 golinho ainda. Ele deu Maggiore. Maggiore? Ah, ele deu Maggiore. Perdeu. Mais um turno. Agora tem. 2 bombas. Perdi. E aí. Alguém é bravo. Eu vou matar Joktors. Olha lá. Ele tá chutando. Tá bom? Que normal, né? É? Eu vou matar ele, né? Claro. Uhum. Tem que fazer coisa. O cara deve estar pensando. Ele tem marido. Ele vai levar meu. Eu vou levar o Meridum agora. Eu quero. Se não dá bom esse final. Se o cara vem começar com o Lindário. Eu já mando o meu. Um 10 agora. Eu vou ficar com o inglês. Uhum. É o meu último. Beleza. Bom. Se a Primarina morrer agora. Eu coloco o tipo. Aí eu estrago o tipo. Eu jogo tudo. Eu vou dar um Hyper Voice. Ah. Acabou todos. Qual que é bom de um? De um acabou todos. Eu tenho só um. Ah. Então eu vou meter um. Eu vou meter um. Eu vou meter um. Eu vou atacar um Gigantamax. Isso. Não. Ele tacou um Gigantamax. É. Ele já ouviu dele. Não. Não. Não vale a pena não. Espere porque eu não dei. Vou esperar esse dele. Eu vou pegar um bom. Eu vou matar. Aí vai vir outro. O cara não sabe jogar. Ele está muito perdido. O Prado. Ele sabe que a Primarina. A Primarina é quase água. O cara vai jogar o Rota de Moura. É. Eu estava tendo. Eu estava tendo. Será que eu estava tendo. Tem como o cara. Olha o Hyper Voice que acertou o fogo. O vento. Eu não perdi nem um Pokémon do meu ainda. É. Bravo demais. Comunication. Eu acho que o cara vai quitar. Eu também estou achando isso. Você viu o cara. Vem a Primarina. Um Cinderace. Mais um Among Us. É. Ah não. Eu não. Riznar. Perfected Shell. Qual? É o Shell lá do Dragon Ball. Perfected Shell. É. Eu vou mandar o Moonflash. É. Acabou para ele. Ele mandou o Fireball. Eu não estou ali. Eu não estou. Eu não. Eu não vou ficar mais finca. Aí a gente faz o tempo. Eu vou mandar o nosso. É o Gigantamax. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu usar o Gigantamax mano. Só para deixar o cara. Flairflex. Coitado. Eu vou voltar de novo. Cara mas eu vi um Cinderace. O Gigantamax. Ai o cara vai derreter. E a gente está mais rápido com a Primarina. Claro. Claro. O cara que chorou agora. O cara que chorou agora. Ai pô. A build dos caras não é aquela build. Sabe. Então eles. Minus North. Escolete. Eu acho que esses caras estão tentando fazer Vs North. Atacos né. Minus North. Lento. Eu vi os golpes dentro. De qualquer jeito. Se o Chico vai morrer. Ai coitado de North Chico dele. Eu tenho Moonblash ainda. Super efetivo. Coitado. Ah é eu né. Eu tenho um minutinho. Olha o cara. Não. Mas o cara sempre foi legal. Não usou lendades. Nem nada. Não usou lendades. Ah. Pelo menos isso né. O cara não começou a ir banjar zero hora. Né. E o Chico foi lentão. Então eu vou dar o meu. Meu ataque. Já vai acabar. Ué. Parabéns cara. Deu um crime. Que tirou isso do dano. Vamos. Vamos dar o golpe da lua. Vamos. Tchau. O Chico. Eu acho que esse vídeo. Toda era a hora. A gente ganhava. Toda era a hora. Tô sem ritmo. Ai agora. Agora eu acho que mudou o nome da live. Nossa. Eu vi o Porygon. Conseguido. Cuidado. Tô desengonçada. Vem Porygon. Vem. Olha lá. Meu Deus. Achou. Achou. Ok.